Importante centro financeiro, a Avenida Faria Lima poderia ser um dos cartões postais da capital paulista. Mas problemas de infraestrutura comprometem a paisagem urbana da região e a mobilidade de quem circula diariamente por ali. No chão, sacos de lixo encostados no poste. No alto, um emaranhado de fios elétricos à mostra. Cenas da paisagem urbana de um dos mais importantes centros financeiros da cidade de São Paulo. A Avenida Faria Lima, na Zona Oeste. Para o motorista, o aviso improvisado, cuidado, serve de alerta para os buracos na pista, as ondulações e o trânsito. Aqui sempre é congestionado, eu nunca vejo a Faria Lima tranquila. Tem muito buraco e muita ondulação, né? Ele está bastante debilitado. E aí isso dá problema para o carro? Ah, sem dúvida. E o desconforto que o passageiro sente também, né? Para o pedestre, a situação não é diferente. A calçada tem verdadeiras armadilhas, como este bueiro com a tampa solta. Os buracos também são obstáculos. Andar com malas ou de carrinho é um desafio. Como é que é andar de mala aqui na Faria Lima? Em algumas calçadas é razoável andar, mas alguns buracos atrapalham. As calçadas em péssimas condições, muitas buracadas. A dificuldade para andar na calçada só aumenta na hora do almoço, quando muitas pessoas deixam os escritórios. Esse é o verdadeiro horário do rush para o pedestre daqui. E a calçada, que já é estreita, fica ainda menor para o número de pessoas que circulam. A gente, na verdade, quando vai almoçar, prefere pela rua de baixo. Sempre a gente vai. Hoje a gente veio por aqui porque eu vou passar no banco. O problema é que tem banca de CD, DVD pirata e se atrapalha na Faria Lima, não condiz com a região. Sem espaço conveniente para transitar, a ciclista elegeu o canteiro central. Se eu andar na pista, esse trecho da Faria Lima é muito perigoso. Tem amigos, vários, que já sofreram acidente. Então, é perigoso. E até quem vai e vem de ônibus enfrenta dificuldades. Seja pela longa espera, pela condução ou pela localização da parada. Neste caso, ela fica em frente à banca de revistas. Atrapalha a visão? Atrapalha, com certeza. Você tem que estar assim, né? Nos horários de pico, como no início da noite, não há espaço na parada para acomodar tanta gente. E todos sofrem com a iluminação deficiente. Aqui o poste está acima da copa da árvore, o que obstrui a passagem da luz. Um aspecto positivo citado pelos frequentadores da região foi a abertura de duas novas estações do metrô. A Pinheiros e a Faria Lima. Se eu pego ônibus normal, eu gasto média de uma hora e meia, duas horas. Com o metrô, 40 minutos. Apesar das melhorias no transporte público, os problemas da fiação e das calçadas se repetem por aqui. Para a urbanista e diretora do Movimento Defesa São Paulo, o excesso de edificações na região já saturou a estrutura viária. Ela defende a abertura de espaços públicos no térreo dos edifícios, a padronização das calçadas e o projeto paisagístico que possa dar mais harmonia ao local. É que esse excesso de área construída e excesso de geração de viagens, esses edifícios, cada um deles por si só é um polo gerador de tráfego, congestionou de tal forma a região que nós estamos a ponto de inviabilizá-la economicamente. Em nota enviada à produção do Jornal da Gazeta, a Secretaria de Serviços informa que vai realizar uma avaliação das condições de iluminação da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Em relação ao lixo, a Prefeitura publicou esta semana uma portaria que permite o apoio da Guarda Civil Metropolitana na fiscalização e no combate ao descarte irregular de resíduos. Em relação aos buracos nas vias, a Prefeitura informa que tem desde 2005 investido na recuperação de pavimentação das ruas da cidade, priorizando as vias a serem reformadas a partir das análises técnicas realizadas nas vias indicadas pela CET e a SP Trans e principalmente pelas solicitações da população.